Ao assumir, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou da necessidade de uma comissão da verdade para pôr luz no período do governo militar. O novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito Carvalho Siqueira, disse que o Brasil não tem que se envergonhar de seu passado e teria recebido uma repreensão da presidente. O Espaço Aberto vai discutir esse assunto com o jurista doutor Wadi Damus, mestre em Direito Constitucional do Estado pela PUC, e o advogado professor da UNB, doutor Mamed Saeed Maia Filho, que faz um doutorado sobre a comissão da verdade, e o deputado Jair Bolsonaro, PP Rio de Janeiro, ex-militar, ex-oficial das forças do Exército, ele está nos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Eu ia começar perguntando ao doutor Wadi. Doutor Wadi, comissão da verdade. Verdade não é algo relativo, que tem dois lados? Vai ter a verdade dos militares, digamos, e a verdade dos que estavam na clandestinidade. Como compatibilizar isso? Alexandre, essa afirmação é verdadeira. Há sempre, em lados opostos, cada um tem a sua verdade. No entanto, o que ocorre no Brasil é que uma parte da verdade até hoje não foi revelada completamente, que foi a atuação dos órgãos do Estado, dos agentes públicos, à época da repressão, à época da ditadura militar, entre 1964 e 1985. Esses fatos, até hoje, não foram esclarecidos na sua integralidade. Há ainda uma bruma, uma névoa, que não faz bem às instituições brasileiras quanto ao que se passou nesse período. E daí a ideia, a concepção da comissão da verdade, que não é algo novidadeiro, não é algo novo na relação entre os países. Diversos países que também tiveram os seus traumas de ruptura democrática instituíram as suas comissões da verdade. Cada um com a sua metodologia, cada um com as suas circunstâncias. Mas a lei da anistia não prefere que o passado seja esquecido? Olha, Alexandre, obviamente você está se referindo ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da lei de anistia, que o Supremo, na sua composição majoritária, entendeu que a anistia também se aplicava aos agentes que praticaram crimes de tortura e outros correlatos. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo aqueles, o ministro relator que teve o seu voto vencedor naquela sessão, fez a ressalva em relação à memória e à verdade. Que isso não implicava o fato de a lei de anistia se aplicar aos torturadores, não significava que não se pudesse buscar o esclarecimento dos fatos, saber onde estão enterrados, se é que estão enterrados os desaparecidos políticos. Então, esses aspectos ligados, concernentes à memória e à verdade, não foram superados pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Doutor Mamed, eu recebi uma sugestão de uma professora universitária, sugerindo que fosse uma comissão acadêmica e não uma comissão política a fazer esse tipo de resgate da memória. Alexandre, como o doutor Adi falou, as comissões de verdade que existiram pelo mundo afora, mais de 30, elas foram sempre comissões oficiais. Por que é preciso nós termos uma narrativa oficial sobre o que ocorreu nesse passado nebuloso que nós tivemos aí? Eu creio que a reconciliação nacional, a pacificação da sociedade, ela só vai estar completa quando nós tivermos a plena revelação dos fatos. O Brasil precisa se encontrar com esse passado. Você falou da lei da anistia. A anistia visa a reconciliação, mas a anistia não é esquecimento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito internacional, rejeita essa ideia de anistia amnésica. Certa vez eu perguntei a Brizola sobre o recebimento de dinheiro cubano, que teria sido desviado por ele, e ele me respondeu assim, mas companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Sim, mas eu creio que essa ideia não é positiva. Porque as narrativas, elas não podem ser tão díspares como ainda são. Desaparecimentos, suicídios forçados, fugas inexplicáveis, há quase duas centenas ainda de mortos e desaparecidos. Isso tudo precisa ser revelado, sem ideia revanchista. A comissão, o projeto de lei que está no Congresso para discussão, é muito claro em dizer que a comissão de anistia não terá um caráter judicial e nem visa a persecução penal. Não há essa ideia de responsabilidade penal em momento algum no projeto. Deputado Bolsonaro, o doutor Mamed fala em sem caráter revanchista. Como é que o senhor vê essa ideia? Parece que o senhor acha que há uma revanche nessa comissão. Não há a menor dúvida, Alexandre. Agora há pouco, tu acabou de falar. Fidel Castro enviava dinheiro ao Brasil para financiar o quê? Uma democracia? E já começa com uma piada. Quem acha que Fidel Castro queria impor uma democracia e derrubar um possível regime ditatorial em nosso país? Gostaríamos que isso tivesse que se apurar, que fosse apurar também na Comissão da Verdade. E, Alexandre, os integrantes da comissão, sete indicados pela Presidente da República, é uma comissão completamente parcial. E digo mais, por que não colocar aqui na comissão integrantes do Clube da Aeronáutica, do Clube Militar e do Clube Naval? Por que esse temor? Nós temos militares que conversam e que querem colaborar com a verdade e não com essa farsa que está aqui. E não é apenas esse artigo. Eles querem apurar aqui, crimes aqui, como, por exemplo, tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Não querem apurar justiçamentos, como eles justiçaram vários na Araguaia e aqui na área urbana também. Não querem apurar sequestro de avião, sequestro de autoridades internacionais, execuções, como do capitão Xandre, como do marinheiro inglês também, execução, depois de Bárbara tortura, do tenente Alberto Mendes Júnior no Vale do Ribeira. Não querem apurar carros-bomba. Olha, essas são as armas para se impor uma democracia em um país qualquer. E os grupos revolucionários da época, os seus integrantes faziam curso em Cuba. A própria família Graboá, o garoto, de 17 anos, que desapareceu na Araguaia, antes de ir para a Araguaia, o pai mandou o garoto fazer um curso em Cuba, em 70. Curso do quê em Cuba? De direitos humanos? De boas maneiras? De ética? É curso de guerrilha. Curso com aqueles que desceram de Sierra Maestra e ao tomar o poder em Cuba, em nome da democracia, sempre assim, botaram milhares no paredão. Então, com esse espírito, desta comissão, não é possível chegarmos a lugar nenhum. E tem ainda, Alexandre, um ponto mais grave. Como está no projeto do Executivo aqui, a comissão dita da verdade tem o poder de verta, ou seja, as informações prestadas terão seu caráter sigiloso mantido. Então, eles fazem um trabalho violento junto à sociedade, em nome da comissão da verdade, angariam documentos, inclusive, tem um poder maior ainda do que uma CPI, essa comissão aqui, que ela pode requerer, convocar, inclusive, em tese, realiza busca e apreensão. Ela pode chegar na casa um velho general, um velho capitão e meter o pé na porta e procurar o que acha que pode ter lá dentro. E isso está no projeto? Isso aí fere aqui o nosso Estado Democrático e Direitos. Fere tudo. Eu não sou condicionalista, não. Mas tenho bom senso para isso. E dizer aos doutores que estão aí que os militares querem a verdade, não a farsa que está aqui. Isso é uma farsa. Isso é uma mentira. E devemos dar graça a Deus que os militares assumirem em 64 e não assumiram porque quiseram, não. Eles foram impulsionados. Se vocês forem às bibliotecas, na Câmara, os deputados são excelentes. Eu posso até entender que o do povo não tem acesso a tudo isso. Mas os senhores dois estudados têm biblioteca excelente. Toda a mídia impulsionou o militar para assumir o governo. A Igreja Católica, as mulheres em passeata nas ruas, os empresários, os agricultores. Por quê? Nós estávamos partindo a passos largos para uma ditadura do proletariado. Os militares conseguiram botar um ponto final nisso aí. Aniquilaram a guerrilha do Araguaia. Se não tivéssemos feito aquilo naquele momento, no mínimo, hoje nós teremos uma FARC no coração do nosso país. O Brasil deve muito aos militares. E ao nos chamar de torturadores, pelo amor de Deus, volte um pouquinho mais atrás no tempo. Vão à história da Segunda Guerra Mundial. O valente e bravo soldado alemão, não podemos discutir isso daí, preferia se entregar ao soldado brasileiro, porque era tratado com dignidade. Ou seja, nós tratávamos até os temíveis alemães com dignidade. E nesse governo nosso, nós assumimos, fomos impulsionados a isso e entregamos. Não se tem notícia em país, no mundo qualquer, que um Estado, que um regime forte entregou para a democracia, aniquilou a todos, inclusive muitos que não queriam aniquilhar, o militar foi além do que era proposto pelo Congresso naquele momento e trouxe todos para cá. E agora vocês partem para um revanchismo barato. Nós não podemos admitir isso aí. Isso é uma FARC. Se não tem medo da verdade, vamos botar os integrantes nossos na comissão, abrir tudo que chega lá ao público, tudo. E eu até me comprometo. Tem muitos colegas meus, mais antigos, da loja, que querem colaborar. Mas não com essa FARC que está aqui. Obrigado, deputado. Doutor Momento. Veja, na verdade, a Comissão da Verdade, ela vem coroar um processo que se iniciou em 1995, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi criada a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Essa comissão, inclusive, tinha representantes do Ministério da Defesa. Então, naquele momento histórico, o Estado assumiu a responsabilidade pelos atos de desaparecimento. E o trabalho foi muito producente. No segundo momento, ainda no governo FHC, em 2002, nós tivemos a criação da Comissão de Anistia, que permitiu a reparação, a indenização aos anistiados ou a seus familiares, no caso dos mortos e desaparecidos. Então, veja, o Estado já assumiu a sua responsabilidade pelos atos praticados por essa minoria que agia nos subterrâneos, com tortura, com desaparecimento. Quando o agente público pega um cidadão, ele tem que levá-lo a julgamento, não dá sumiço a ele. Eu acho que essa é a questão que o deputado Bolsonaro levanta, que, de um lado, havia quem quisesse manter a ditadura militar e, de outro lado, havia quem quisesse implantar uma ditadura no Instituto Humano. Mas, Alexandre, eu acho falsa essa questão de querer confundir as Forças Armadas com esses atos nefastos que ocorreram de setores minoritais do regime. Não, inclusive porque tinha a Polícia Civil, a Polícia Militar. Outro dia eu estava lendo um depoimento do general Moraes Reio, que foi chefe do gabinete militar do presidente Geisel, e do general Otávio Costa, onde ele dizia exatamente isso. As Forças Armadas pagam muito pelo que ocorreu de ruim nos períodos militares, porque a maioria dos militares estavam nos quartéis, desenvolvendo suas atividades profissionais. Mas essa minoria tenta trazer para a vala comum do doicode, dos órgãos de formação, que promoveram a tortura, graves violações aos direitos humanos, o conjunto das Forças Armadas. A tortura que continua até hoje, num determinado meio policial. Porque hoje, por exemplo, o Exército já tem uma credibilidade, as Forças Armadas, que está sendo resgatada, diferente das polícias militares, que ainda tem muito que trabalhar por conta dessas violações de direitos humanos que ocorrem nesses setores policiais. Então, só para registrar, Alexandre, hoje a gente vê as Forças Armadas, por exemplo, envolvidas nesse projeto de sistema de fronteiras. No sentido de defender as nossas fronteiras, articulado com a questão da agricultura, da defesa dos índios, o Exército construindo estradas, hospitais nos rincões do país. Então, são as Forças Armadas se profissionalizando naquilo que é o seu papel básico, a defesa da pátria e, ao mesmo tempo, a questão da segurança interna, de forma pontual, sem ferir a Constituição, como está ocorrendo no Rio de Janeiro. Nós não podemos jogar na vala comum dos torturadores, dessas pessoas que têm medo de ser revelada a verdade, as Forças Armadas. Nós temos que fazer essa diferenciação. Agora, eu gostaria de perguntar ao doutor Guadi um caso presente. José Genuíno foi preso lá no Araguaia, foi torturado, mas não menciona isso no currículo dele, não usa como currículo, digamos assim. Teve uma posição na Comissão de Defesa Nacional que lhe valeu medalha Santos Dumont da Força Aérea, medalha da Mandaré da Marinha e, principalmente, medalha pacificador, que foi dada também a quem o prendeu. Então, José Genuíno não seria um símbolo disso e agora é convidado pelo ministro da Defesa para ser o seu braço direito. Mas eu deixaria a resposta para logo depois do nosso intervalo comercial. Doutor Wadid Amu, presidente da OAB do Rio de Janeiro, como é que o senhor vê o caso José Genuíno? Ele não é um símbolo da anistia? Verdade. Inclusive, o exemplo do Genuíno ilustra exatamente o que o professor acabou de sustentar aqui. Nós não podemos confundir a ação de terroristas do Estado, fardados naquela época, com a maioria... Mas essa parece que é a questão que o Bolsonaro levanta, porque só se fala no terrorismo do Estado e não se fala no terrorismo da clandestinidade. Alexandre, nós vemos que o deputado está muito bem informado. Todos os fatos aí relatados por ele foram fatos apurados, dessa ou daquela maneira, muitas vezes... Sim, sabe-se o nome de quem foi fuzilado lá, o de Zé Pereira e por aí vai. E muitas informações ainda obtidas sobre tortura. Em relação... Nenhum dos militantes, à época chamados de terroristas, pela ditadura militar, nenhum deles negou... Jogaram uma bomba no aeroporto de Guaraná. Mas todos esses fatos são apurados. Sabe-se a autoria, sabe quem sequestrou o embaixador, sabe-se quem assaltou banco, sabe quem fez ação armada. Gabeira, inclusive, falou sobre isso. Então, em relação a esses cidadãos que um dia se levantaram por suas razões, pegaram em armas, enfim, para derrubar um regime ditatorial, as ações dessas pessoas todas estão devidamente descritas, as autorias dos fatos que lhes são imputados. Não há dúvida em relação a isso. Não há dúvida em relação a isso. Todo mundo sabe disso. Inclusive, isso foi relatado aqui. Agora, o que nós estamos tratando... E para apurar crimes praticados por cidadãos comuns, existe a polícia, existe o Poder Judiciário, existe o Ministério Público. Nós estamos tratando aqui, quando falamos de Comissão da Verdade, de crimes cometidos por agentes públicos, por agentes do Estado. Mas sem finalidade de policiá-lo ou judicial. O que a nação quer... Apenas a história. O que se quer saber é o que aconteceu. Em que circunstâncias essas pessoas desapareceram. E o que se quer fazer é justiça. Não a justiça, meramente a justiça de penalizar quem praticou esses crimes. Mas a justiça de dar uma sepultura digna a essas pessoas. Isso é um direito conceito de nada. Isso é um direito da civilização. Conquistado pela civilização. As pessoas terem uma sepultura digna, localizada. Em que seus entes queridos possam lá colocar flores. Possam lá fazer os seus ritos. Enfim. Essas pessoas não têm esse direito. Os familiares dessas pessoas, a eles, não foi dado esse direito. Porque esses seus entes queridos um dia desapareceram. Sem deixar vestido. Deputado Bolsonaro, se essa comissão tivesse os dois lados, o senhor concordaria com ela? Resgate da verdade com representantes dos dois lados. Sim. Eu e os representantes, os presidentes de clubes militares. Nós colaboraríamos, inclusive. Tem muito caso que não está esclarecido. Você pode ver. Não vamos nem passar para hoje em dia. Você pode ver dois pesos e duas medidas. Na comissão aqui, os integrantes têm que estar comprometidos com a democracia. E com os direitos humanos. E este governo tudo fez para encobrir o caso Celso Daniel. Que ele foi, mais do que claro, que ele foi sequestrado, torturado barbaramente para revelar dossiês. E depois foi executado. E depois o advogado Grinhal esteve na região de Santo André para transformar aquilo em um crime comum. Então eles não querem a verdade. Dizer também ao professor que ele está equivocado. As forças armadas não estão resgatando credibilidade nenhuma. Em qualquer momento da história do Brasil, as forças armadas sempre estiveram nos primeiros lugares. No tocante ao respeito e admiração do cidadão. Inclusive o presidente Médici. Quando ia ao Maracanã, ele era aplaudido. E vocês chamam isso? O presidente que estava no auge da tortura, execução. Na verdade não. Na verdade estava no auge dos movimentos subversivos e guerrilheiros. De terroristas em nosso país, for daquele momento no governo Médici, é que tivemos o recrudescimento de asterrorismo. Carros-bombas, sequestros de autoridades. Tem caso que está nebuloso ainda. O caso do carro-bomba que matou o Sentinela no QG do 2º Exército lá em São Paulo, o Mário Cozel Filho, está nebuloso até hoje. Vocês têm ministros hoje, como o Carlos Mink, que participou de latrocínio no Banco Bonfort, aqui no Rio de Janeiro. Então tem muito caso que está nebuloso. Se pegar mil garotos de uma escola do 2º Grau hoje em dia e perguntar, já houve sequestro de avião no nosso país, vai falar que não. Você pode ver. O caso aí do embaixador Sérgio Vieira de Mello, morreu lá em Bagdá com carro-bomba, foi uma comoção nacional. Agora o carro-bomba que matou o Mário Cozel Filho, ninguém quase sabe disso. Então nós queremos toda essa verdade e as circunstâncias. Não fale em tortura, porque hoje em dia, qualquer bandido aí, quando vai para um tribunal de júri, quando se lê o depoimento dele, naquele primeiro momento que ele foi preso, ele fala que esse depoimento foi conseguido através de tortura. É o argumento que vocês usam. Não me fale em preso político. No regime militar existia a detenção por vadiagem. Então esses guerrilheiros, esses que faziam curso em Cuba, andavam com documentos falsos. Quando participavam de suas atividades criminosas e acabavam sendo mortos, eram enterrados como indigentes. Por quê? O João da Silva não existia. A Mariazinha não existia. Então acabavam a ser enterrados como indigentes. E hoje transformaram-se em presos políticos. Ora, meu Deus do céu, o que vocês falam sobre o Farinas lá em Cuba, né, que o pessoal do PT, a cúpula do governo, frequenta Cuba, em especial em tempos de férias. O que que falam em direitos humanos lá? O que o governo fez no tocante ao não apedrejamento aí daquela senhora iraniana? Poxa, pelo amor de Deus. Então nós queremos... É a verdade, o Alexandre Garcia, não tem... A verdade está para nós como a fé para o cristão. Nós queremos a verdade. Mas não com uma comissão hipócrita como essa aqui, defendido por gente que a gente vê claramente, até o doutor Vadir da Mua, tem um espaço muito grande no jornal aqui do Rio de Janeiro, tá? Que o tempo todo ataca os militares, fala em estupro, em parlamento e outras barbaridades, sem prova de absolutamente nada. Tentando se cacifrar, quem sabe, né? Eu não quero fazer o mau juízo dele, mas para ir para um SC indicado por um superior, um Supremo Tribunal Federal, um outro ar qualquer, ou fazer parte do Ministério da Justiça, Eu quero até entender que não seja para isso, mas o ódio dele para com os militares é muito grande. E que país é esse? Que país é esse? Que trata as Forças Armadas dessa maneira? Falar em minoria? Você não procede. Eu participei do regime militar. Muito obrigado, deputado. Tenho orgulho de tudo o que fiz. Doutor Wadi, para responder, infelizmente estão me avisando que o nosso tempo está se esgotando. Eu, obviamente, não vou aqui entrar em bate-boca nem cair em provocação. Obviamente, temos maior apreço pelas Forças Armadas. É o contrário. Essa geração das Forças Armadas, quem não teve nada a ver com aquilo, quer ver tudo aquilo apurado. Isso é uma mácula ainda nas nossas Forças Armadas. É uma mácula. Que precisa ser superada. É uma página infeliz da nossa história que tem que ser virada com dignidade. Na Argentina está se virando agora, essa semana, semana passada, o Rafael Videla foi condenado à prisão perpétua. No Chile, no Uruguai, na África do Sul, todos esses países estão enfrentando com dignidade, colocando o dedo na ferida e apurando o que aconteceu nos seus períodos ditatoriais, a barbárie que ocorreu naqueles períodos. Sem traumas, sem crises. O embate, ele faz parte da democracia. Seria uma espécie assim de catarse. Bota tudo para fora e... De que toda a nação precisa para se aperfeiçoar democraticamente. E é isso que nós queremos aqui no Brasil e a comissão da verdade. Obviamente o Congresso Nacional vai dar a sua contribuição ao projeto de lei. Obviamente o Congresso Nacional vai fazer isso. Mas fazer de forma correta, de forma que de fato se apure o que aconteceu. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, doutor. Tomara que o Congresso Nacional faça o que o senhor está lembrando aí, que aperfeiçoe isso e que põe, enfim, uma maneira de se conseguir realmente a verdade. Como eu disse lá no início, tem sempre dois lados. Muito obrigado pela participação dos senhores. Muito obrigado pela sua participação, deputado Bolsonaro. E o Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia. Sugerindo que fosse uma comissão acadêmica e não uma comissão política a fazer esse tipo de resgate da memória. Alexandre, como o doutor Adi falou, as comissões de verdade que existiram pelo mundo afora, mais de 30, elas foram sempre comissões oficiais. Porque é preciso nós termos uma narrativa oficial sobre o que ocorreu nesse passado nebuloso que nós tivemos aí. Eu creio que a reconciliação nacional, a pacificação da sociedade, ela só vai estar completa quando nós tivermos a plena revelação dos fatos. O Brasil precisa se encontrar com esse passado. Você falou da lei da anistia. A anistia visa a reconciliação, mas a anistia não é esquecimento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito internacional, rejeita essa ideia de anistia amnésica. Certa vez eu perguntei à Brizola sobre o recebimento de dinheiro cubano, que teria sido desviado por ele. Ele me respondeu assim, mas companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Sim, mas eu creio que essa ideia não é positiva, porque as narrativas não podem ser tão díspares como ainda são. Desaparecimentos, suicídios forçados, fugas inexplicáveis, há quase duas centenas ainda de mortos e desaparecidos. Isso tudo precisa ser revelado, sem ideia revanchista. A comissão, o projeto de lei que está no Congresso para discussão é muito claro em dizer que a comissão de anistia não terá um caráter judicial e nem visa a persecução penal. Não há essa ideia de responsabilidade penal em momento algum no projeto. Deputado Bolsonaro, o doutor Mamed fala em sem caráter revanchista. Como é que o senhor vê essa ideia? Parece que o senhor acha que há uma revanche nessa comissão. Não há a menor dúvida, Alexandre. Agora há pouco, você acabou de falar. Fidel Castro enviava dinheiro ao Brasil para financiar o quê? Uma democracia? E já começa com uma piada. Quem acha que Fidel Castro queria impor uma democracia e derrubar um possível regime ditatorial em nosso país? Nós gostaríamos que isso tivesse que se apurar, que fosse apurado também na Comissão da Verdade. E, Alexandre, os integrantes da comissão, sete indicados pela Presidente da República, é uma comissão completamente parcial. E digo mais, por que não colocar aqui na comissão integrantes do Clube da Aeronáutica, do Clube Militar e do Clube Naval? Por que esse temor? Nós temos militares que conversam e que querem colaborar com a verdade, e não com essa farsa que está aqui. E não é apenas esse artigo. Eles querem apurar aqui, crimes aqui, como, por exemplo, tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Não querem apurar justiçamentos, como eles justiçaram vários na Araguaia e aqui na área urbana também. Não querem apurar sequestro de avião, sequestro de autoridades internacionais, execuções, como do capitão Alexandre, como do marinheiro inglês também. Execução, depois de Bárbara Tortura, do Tenente Alberto Mendes Jui, no Vado Ribeira. Não querem apurar carros-bomba. Olha, essas são as armas para se impor uma democracia em um país qualquer. E os grupos revolucionários da época, os seus integrantes faziam curso em Cuba. A própria família Graboá, o garoto, 17 anos, que desapareceu na Araguaia, antes de ir para a Araguaia, o pai mandou o garoto fazer um curso em Cuba, em 70. Curso do quê em Cuba? De direitos humanos? De boas maneiras? De ética? É curso de guerrilha. Curso com aqueles que desceram de Sierra Maestra e, ao tomar o poder em Cuba, em nome da democracia, sempre assim, botaram milhares no paredão. Então, com esse espírito, desta comissão, não é possível chegarmos a lugar nenhum. E tem ainda, Alexandre, um ponto mais grave. Como está no projeto do Executivo aqui, a comissão dita da verdade tem o poder de verta, ou seja, as informações prestadas terão seu caráter sigiloso mantido. Então, eles fazem um trabalho violento junto à sociedade, em nome da comissão da verdade, angariam documentos. Inclusive, tem um poder maior ainda do que uma CPI, essa comissão aqui, que ela pode requerer, convocar, inclusive, em tese, realiza busca e apreensão. Ela pode chegar na casa um velho general, um velho capitão, e meter o pé na porta e procurar o que acha que pode ter lá dentro. E isso está no projeto? Isso aí fere aqui o nosso Estado Democrático e Direitos. Fere tudo. Eu não sou constitucionalista, não, mas tenho bom senso para isso. E dizer aos doutores que estão aí, que os militares querem a verdade, não a farsa que está aqui. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. E devemos dar graça a Deus que os militares assumiram em 64, e não assumiram porque quiseram, não. Eles foram impulsionados. Se vocês forem às bibliotecas, na Câmara, os deputados são excelentes. Eu posso até entender que o do povo não tem acesso a tudo isso. Mas os senhores dois estudados têm biblioteca excelente. Toda a mídia impulsionou o militar para assumir o governo. A igreja católica, as mulheres em passeata nas ruas, os empresários, os agricultores. Por quê? Nós estávamos partindo a passos largos para uma ditadura do proletariado. Os militares conseguiram botar um ponto final nisso aí. Aniquilaram a guerrilha do Araguaia. Se não tivéssemos feito aquilo naquele momento, no mínimo, hoje nós teremos uma FARC no coração do nosso país. O Brasil deve muito aos militares. E ao nos chamar de torturadores, pelo amor de Deus, volto um pouquinho mais atrás no tempo, vão à história da Segunda Guerra Mundial. O valente e bravo soldado alemão, não podemos discutir isso daí, preferia se entregar ao soldado brasileiro, porque era tratado com dignidade. Ou seja, nós tratávamos até os temíveis alemães com dignidade. E nesse governo nosso, nós assumimos, fomos impulsionados a isso e entregamos. Não se tem notícia em país, no mundo qualquer, que um Estado, que um regime forte entregou para a democracia, anixou a todos. Inclusive, muitos que não queriam anixar, o militar foi além do que era proposto pelo Congresso naquele momento, e trouxe todos para cá, e agora vocês partem para um revanchismo barato. Nós não podemos admitir isso aí. Isso é uma FARC. Se não tem medo da verdade, vamos botar os integrantes nossos na comissão, abrir tudo que chega lá ao público, tudo. E eu até me comprometo. Tem muitos colegas meus, mais antigos, da loja, que querem colaborar. Mas não com essa FARC que está aqui. Muito obrigado, deputado. Doutor Mamete. Veja, na verdade, a Comissão da Verdade, ela vem coroar um processo que se iniciou em 95, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi criada a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Essa comissão, inclusive, tinha representante do Ministério da Defesa. Então, naquele momento histórico, o Estado assumiu a responsabilidade pelos atos de desaparecimento. E o trabalho foi muito producente. No segundo momento, ainda no governo FHC, em 2002, nós tivemos a criação da Comissão de Enxia. Ao assumir, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou da necessidade de uma comissão da verdade para pôr luz no período do governo militar. O novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito Carvalho Siqueira, disse que o Brasil não tem que se envergonhar de seu passado e teria recebido uma repreensão da presidente. O Espaço Aberto vai discutir esse assunto com o jurista Dr. Wadi Damus, mestre em Direito Constitucional do Estado pela PUC, e o advogado professor da UNB, Dr. Mamed Saeed Maia Filho, que faz um doutorado sobre a Comissão da Verdade, e o deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro, ex-militar, ex-oficial das Forças do Exército, ele está nos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Eu ia começar perguntando ao Dr. Wadi. Dr. Wadi, Comissão da Verdade. Verdade não é algo relativo, que tem dois lados? Vai ter a verdade dos militares, digamos, e a verdade dos que estavam na clandestinidade. Como compatibilizar isso? Alexandre, essa afirmação é verdadeira. Há sempre, em lados opostos, cada um tem a sua verdade. No entanto, o que ocorre no Brasil é que uma parte da verdade até hoje não foi revelada completamente, que foi a atuação dos órgãos do Estado, dos agentes públicos, a época da repressão, a época da ditadura militar, entre 1964 e 1985. Esses fatos até hoje não foram esclarecidos na sua integralidade. Há ainda uma bruma, uma névoa, que não faz bem às instituições brasileiras, quanto ao que se passou nesse período. E daí a ideia, a concepção da Comissão da Verdade, que não é algo novidadeiro, não é algo novo na relação entre os países. Diversos países que também tiveram os seus traumas de ruptura democrática, instituíram as suas Comissões da Verdade, cada um com a sua metodologia, cada um com as suas circunstâncias. Mas a lei da anistia não prefere que o passado seja esquecido? Olha, Alexandre, obviamente você está se referindo ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da lei de anistia, que o Supremo, na sua composição majoritária, entendeu que a anistia também se aplicava aos agentes que praticaram crimes de tortura e outros correlatos. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo aqueles, o ministro relator que teve o seu voto vencedor naquela sessão, fez a ressalva em relação à memória e à verdade. Que isso não implicava o fato de a lei de anistia se aplicar aos torturadores, não significava que não se pudesse buscar o esclarecimento dos fatos, saber onde estão enterrados, se é que estão enterrados os desaparecidos políticos. Então, esses aspectos ligados, concernentes à memória e à verdade, não foram superados pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Doutor Mamed, eu recebi uma sugestão de uma professora universitária. permitiu a reparação, a indenização aos anistiados ou a seus familiares, no caso dos mortos e desaparecidos. Então, veja, o Estado já assumiu a sua responsabilidade pelos atos praticados por essa minoria que agia nos subterrâneos, com tortura, com desaparecimento. Quando o agente público pega um cidadão, ele tem que levá-lo a julgamento, não dá sumiço a ele. Eu acho que essa é a questão que o deputado Bolsonaro levanta, que, de um lado, havia quem quisesse manter a ditadura militar e, de outro lado, havia quem quisesse implantar uma ditadura, um estímulo humano. Mas, Alexandre, eu acho falsa essa questão de querer confundir as forças armadas com esses atos nefastos que ocorreram de setores minoritais do regime. Não, inclusive porque tinha a polícia civil, a polícia militar. Outro dia eu estava lendo um depoimento do general Moraes Reio, que foi chefe do gabinete militar do presidente Geisel, e do general Otávio Costa, onde ele dizia exatamente isso. As forças armadas pagam muito pelo que ocorreu de ruim nos períodos militares, porque a maioria dos militares estavam nos quartéis desenvolvendo suas atividades profissionais. Mas essa minoria tenta trazer para a vala comum do doicode, dos órgãos de formação, que promoveram a tortura, graves violações aos direitos humanos, o conjunto das forças armadas. A tortura que continua até hoje, num determinado meio policial. Porque hoje, por exemplo, o Exército já tem uma credibilidade, as forças armadas, que está sendo resgatada, diferente das polícias militares, que ainda tem muito que trabalhar por conta dessas violações de direitos humanos que ainda ocorrem nesses setores policiais. Então, só para registrar, Alexandre, hoje a gente vê as forças armadas, por exemplo, envolvidas nesse projeto de sistema de fronteiras, no sentido de defender as nossas fronteiras, articulado com a questão da agricultura, da defesa dos índios, o Exército construindo estradas, hospitais nos rincões do país. Então, são as forças armadas se profissionalizando naquilo que é o seu papel básico, a defesa da pátria e, ao mesmo tempo, a questão da segurança interna, de forma pontual, sem ferir a Constituição, como está ocorrendo no Rio de Janeiro. A lei da ordem, como última instância, de defesa da lei da ordem. Nós não podemos jogar na vala comum dos torturadores, dessas pessoas que têm medo de ser revelada a verdade, as forças armadas. Nós temos que fazer essa diferenciação. Agora, eu gostaria de perguntar ao doutor Guadir, um caso presente. José Genuíno foi preso lá no Araguaia, foi torturado, mas não menciona isso no currículo dele, não usa como currículo, digamos assim. Teve uma posição na Comissão de Defesa Nacional que lhe valeu medalha Santos Dumont da Força Aérea, medalha Tamandaré da Marinha e, principalmente, medalha pacificadora, que foi dada também a quem o prendeu. Então, José Genuíno não seria um símbolo disso e agora é convidado pelo ministro da Defesa para ser o seu braço direito. Mas eu deixaria a resposta para logo depois do nosso intervalo comercial. Doutor Guadir Damu, presidente da OAB do Rio de Janeiro, como é que o senhor vê o caso José Genuíno? Ele não é um símbolo da anistia? Verdade. Inclusive, o exemplo do Genuíno ilustra exatamente o que o professor acabou de sustentar aqui. Nós não podemos confundir a ação de terroristas do Estado, fardados naquela época, com a maioria... Mas essa parece que é a questão que o Bolsonaro levanta, porque só se fala no terrorismo do Estado e não se fala no terrorismo da clandestinidade. Alexandre, nós vemos que o deputado está muito bem informado. Todos os fatos aí relatados por ele foram fatos apurados. Dessa ou daquela maneira, muitas vezes... Sim, sabe-se o nome de quem foi fuzilado lá, o de Zé Pereira e por aí vai. E muitas informações ainda obtidas sobre tortura. Em relação... Nenhum dos militantes, à época chamado de terroristas, pela ditadura militar, nenhum deles negou... Jogaram uma bomba no aeroporto de Guaraná. Não, mas todos esses fatos são apurados. Sabe-se a autoria, sabe quem sequestrou o embaixador, sabe-se quem assaltou banco, sabe quem fez ação a armar. Então, em relação a esses cidadãos que um dia se levantaram por suas razões, pegaram em armas, enfim, para derrubar um regime ditatorial, as ações dessas pessoas, todas estão devidamente descritas, as autorias dos fatos que lhes são imputados, não há dúvida em relação a isso. Não há dúvida em relação a isso. Todo mundo sabe disso. Inclusive, isso foi relatado aqui. Agora, o que nós estamos tratando... E para apurar crimes praticados por cidadãos comuns, existe a polícia, existe o Poder Judiciário, existe o Ministério Público. Nós estamos tratando aqui, quando falamos de Comissão da Verdade, de crimes cometidos por agentes públicos, por agentes do Estado. Mas sem finalidade de policiá-lo ou judicial. O que a nação quer... Apenas a história. O que se quer saber é o que aconteceu, em que circunstâncias essas pessoas desapareceram. E o que se quer fazer é justiça, não a justiça, meramente a justiça de penalizar quem praticou esses crimes, mas a justiça de dar uma sepultura digna a essas pessoas. Isso é um direito conceito de nós, isso é um direito da civilização, conquistado pela civilização, as pessoas terem uma sepultura digna, localizada, em que seus entes queridos possam lá colocar flores, possam lá fazer os seus ritos, enfim. Essas pessoas não têm esse direito. Os familiares dessas pessoas, a eles, não foi dado esse direito porque esses seus entes queridos um dia desapareceram. Deputado Bolsonaro, se essa comissão tivesse os dois lados, o senhor concordaria com ela? Resgate da Verdade com representantes dos dois lados. Sim, eu e os representantes, os presidentes de clubes militares, nós colaboraríamos, inclusive. Tem muito caso que não está esclarecido. Você pode ver, não vamos nem passar para hoje em dia. Você pode ver dois pesos e duas medidas. Na comissão aqui, os integrantes têm que estar comprometidos com a democracia e com os direitos humanos. Este governo tudo fez para encobrir o caso Celso Daniel, que ele foi, mais do que claro, que ele foi sequestrado, torturado barbaramente para revelar dossiês e depois foi executado. E depois o advogado Grinhal esteve na região de Santo André para transformar aquilo em um crime comum. Então eles não querem a verdade. Dizer também ao professor que ele está equivocado. As Forças Armadas não estão resgatando credibilidade nenhuma. Em qualquer momento da história do Brasil, as Forças Armadas sempre estiveram nos primeiros lugares no tocante ao respeito e admiração do cidadão. Inclusive o presidente Médici, quando ia ao Maracanã, ele era aplaudido. E vocês chamam isso? O presidente que estava no auge da tortura e execução? Na verdade não. Na verdade estava no auge dos movimentos subversivos e guerrilheiros, de terroristas em nosso país. Foi daquele momento no governo Médici que tivemos o recrudescimento de terrorismo. Carros-bombas, sequestros de autoridades. Tem caso que está nebuloso ainda. O caso do carro...